Eita, mas eu nem tava preparado, já tá valendo, querido Eita, tá valendo Ô Pietrevi, entra no meu time aí, velho Agora a meta é que eu só ganhei do Pedro Eu nem entrei em time ainda, calma Calma, que aqui é lento, aqui o processo é lento Então vamos, né? Eu só quero ganhar do Pedro, só Caguei pra todo o resto Eita, pató, fi Já levou uma... É, mas não foi de nenhum de vocês, né, seus lixos Não foi de um amiguinho lá, o Zezinho Foi o Pi que me matou Achou uma Pi, vocês estão aí Todo felizinho, ele me matou Eu achei que tinha matado o Patif, tinha matado um cara chamado Nunes Porra, mas nem que fosse Patif e Nunes Ah, sério, Pi? De novo, você, seu filho da puta O Pedro já tá nível 2, que isso? Pai, aqui é eficiência Pedro é chato nesse jogo, nossa senhora Mas não é melhor que eu, não Mas é chato Olha o Listerinho, olha o Listerinho Que lindo Atrás do cara pra me fazerem um gangbang gostoso Ah, mano, eu não tô conseguindo matar esse Pi, não, velho Sempre tem um karma na porra da partida Meu karma não é só essa porra desse Pi aí Batei o Nunes Sei, mãe do caralho Falou Pi, seu lixo Pelo amor de Deus Oi, Sérinho Ah, não, crack não Odeio esse mapa, velho, odeio Também não gosto dele, não, mano Sou lixa Ah, mano, esse maluco, sério O Pi e o craquinho tão impossível, mano Cara, seu cracudo mesmo? Ah, não, agora foi mentira Que eu tava paradinho atirando o cara Fudeu, 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 fudeu Trombei de frente com o craquinho, fudeu Trouxa Uma vez eu cheguei um X1 com o Driz nesse mapa aqui, velho E não tenho boas lembranças Nossa, pató Ah, tio, eu não te achei ainda, meu Isso não tá legal Ah, acabou de me achar, ciga da puta Sua bala me achou, seu lixo Nossa, o Sérinho tá cavalão, hein Comprei cavalo Ah, mano, mas caralho, Pedro Você dá muita sorte, velho Que hora que eu te vejo Alguém tá mimeando Ah, não, velho Mas é claro Eu morri pro lenhador, cara Eu matei o lenhador Oh, brother, a gente é canadense Hum, bonito, bonito, gente Bonito Filho, agora começou Quando chega nas arminhas decentes Aqui eu fico incontrolável Aqui é só Sérinho online Eu morri pro Sérinho também Que vergonha Mas pro Sérinho é sacanagem É sacanagem É foda, filhote Olha só Que sujo Por que sujo? Já nem liguei o volante aqui Não, não, não Vaza, vaza O Pativ tá em cima ali, velho Não vale Ah, me matei Puta, really? Não, Nunes Nunes Que idiota, velho Ah Falou, Pedro Sujá, de novo De novo Pedro, mó lixo Mas ele fica só lá no murinho Ali, ó que bobão Ó, ó que bobão Morreu de novo Quantas vezes eu tenho que te matar Pra você trocar de spot, Pedro? Ah, cola aqui Nossa senhora, velho Devei um headshot Nossa, o cara tá de teto já Ah, eu tô com a porra da 12 Quem que é? A porra do Pi, né? Não, é o lenhador Filha da puta Os caras jogam muito, mano Vai se foder Falou E aí, lipão Nossa Nossa Eu pensei que fosse... Ah, tá, morre aí, tá, mano A porra da onde que veio Me entubo no meio da base dos caras com a 12 Sai, eu lembro, né? Alguém é muito boa, velho Ah, nas costas... Falou o Nunes Olha o esterife sujo Nossa, velho Ah, BK rabudo Toma essa na cara Nossa, estourei a cabeça do BK com a Alp aqui, querida Que minha, nossa senhora Falou, BK Ah, trouxão Trouxão Falou, Pedro Trouxão Falou, BK Trouxão É, mas você me meou Quem me matou foi o lenhador Que tá na... O senhor tá além do nível que eu Ah, meu Deus Craquinho chato Tô chegando no lenhador Tô chegando no lenhador Ah, não, tá na... Batei o lenhador ali antes Tá chegando em mim ainda Patoff Pedro, me respeita, tá? Ah, Lippão Eu colei em você, hein, Lippão Enfia minha cabeça na mira da sua doze Tô ligado Respeita e se conquista Ah, mano Porra, sério? Que o cara não morreu, velho Nossa, o lenhador Eu odeio essas dual Caralho Mano, eu odeio essas dual, velho Trouxa Caralho, velho Não faz isso comigo, não, velho Trouxa Trouxa Trouxão Filha da puta Nossa senhora Caralho Tem monstro Nossa, que lindo Hum Nossa, eu não sei, velho Jogar de sniper Nossa Nossa Nossa, esse headshot Nossa Eu tô muito bom nesse meio Ah, mano Olha os caras matando lá do outro lado Mas palipão, seu lixo Eu não sei, irmão de sniper, Pati Não sabe? Não Ajuda aí, irmão Nossa, olha o Pati, velho Nossa Filha da puta Filha da puta Passou a manteiga em mim, viado Nossa Que ódio, mano Nossa, velho Mas eu não tô com a pistola Vem que eu tô invocado, hein Tio Voltei o peito Ah não Ah não, ah não, Sterinho Ah não, Sterinho Sabe aonde, Sterinho? Olha o Sterinho correndo de faca Que menino sujo, meu Deus Nossa, ele tá de hack, na boa Me pegou com a faca Sujo O Sterinho é muito sujo, cara Tem ou não, mano? Aí, eu bati na faca por quê? Porque o Sterinho me matou na... Boa, Pati Boa, Pati Você tem que me agradecer, eu caralho É nóis, Sterinho Muito obrigado, querido Eu te amo É só o Pedro entrar, velho É só o Pedro entrar Olha esse rank Que vergonha Vocês me envergonham, queridos Vocês me envergonham Eu sou uma lenda Foi sofrido, hein Caralho Eu sou uma lenda